Música Contrariando a expectativa de sociólogos otimistas que diziam estar mundo em evolução, rumo a um nível de concórdia mundial, o século XX demonstrou-se o mais sanguinilento de todos. Em média, um milhão de pessoas têm morrido por ano, vitimadas por guerras grandes ou pequenas. Música Houve grande expectativa em torno do acordo assinado entre a União Soviética e os Estados Unidos, com o propósito de eliminar os mísseis nucleares de médio alcance do cenário europeu. A maior parte dos estadistas saudou esse êxito diplomático com, como é evidente, de que um futuro melhor se abra para a humanidade. A euforia é grande nos círculos políticos, principalmente nos países da Europa, que vivam sob a ameaça de uma guerra nuclear e, de novo, o mundo corre o risco de se deixar enganar com o slogan Paz e Segurança, como se estivéssemos ao ponto de entrar numa nova era de entendimento e cordialidade entre as nações. Mas, o apóstolo Paulo, descrevendo as condições que precederiam a segunda vinda de Cristo, adverte-nos, quando andarem dizendo Paz e Segurança, és que lhes sobrevirá repentina destruição. Música Alguns dos acontecimentos atuais é que um milhão de mortes por ano. Afirma Andrew Merck, do Instituto de Pesquisa para a Paz, com uma sede na Áustria. Comenta a ideia, ele, Napoleónica, de envolver toda a nação nos conflitos que têm sido levada um passo à frente nas guerrilhas do tipo desenvolvido no Afeganistão e no Peru. A toda a população participa no esforço bélico. Como resultado, aumenta o número de civis que morrem porque a distinção entre civis e combatentes desapareceu. Realmente, achou assim a esperança que tem o cristão. Música Apontando-se certamente para o final dos tempos, o apóstolo João contemplou em visão que se iriam irar as nações e que chegou no tempo da ira de Deus para destruir os que destroem a terra. Música Esta declaração é uma advertência de Deus dos céus. O medo há do apóstolo Pedro que diz que quando o Senhor Jesus Cristo vier, os elementos que há na terra ardendo-se desferão. Aseguramos que todas as armas lhe ficarão reduzidas a cinzas e que não levantará a espada nação contra a nação nem a prenderão mais a carrear. Música A conhecida evangelista Bill Graham declarou há pouco Estamos vivendo nos últimos dias perguntei-o e continua e dá a resposta. Parece que, segundo um consenso geral, a história se aproxima rapidamente do céu ao clímax e continua. Consequentemente, creio que a volta em glória do Senhor Jesus Cristo está mais perto do que pensámos. Sem dúvida alguma, toda a pessoa que acalenta a esperança de um mundo diferente, venturoso e eterno em que habita a justiça, aguardando com intensa e paciente alegria a volta em glória do Senhor Jesus Cristo. O ensino bíblico deste glorioso acontecimento menciona-se mil e oitocentos e quarenta e cinco vezes nas Sagradas Escrituras, encontrando-se trezentos e dezoito destas referências no Novo Testamento. A volta deslumbrante do Senhor em sua glória constitui a ênfase inspiradora de numerosas passagens bíblicas do Antigo e do Novo Testamento. Com efeito, em cada dez capítulos do Novo Testamento, sete fazem referência ao reaparecimento glorioso do Senhor e Criador dos céus e da Terra. Glória a Deus! À luz desta maravilhosa informação, qualquer ser humano que aceita Jesus o pode viver sem temores nem tristezas, com a alegria de uma só linda esperança. Muito bem! Obrigado, querido irmão Fernando Ferreira, de 1986. Já estamos em 2021, passaram-se quase 40 anos, e este Fernando Ferreira, que está estudando as profecias, e cada dia estas profecias vão ganhando maior valor e, concretizando, vamos revelar com mais pormenor que pudermos na atualidade da história, revelando as profecias. Muito bem-vindos! Hoje é sábado, tenho mais alguns enxertos de vídeos atuais, ainda mais atuais do que este. Este foi de 1986, um vídeo que eu fiz com um áudio que já era locutor na rádio, numa rádio de FM que nasceu na igreja, Adventismo, no sétimo dia, em Canelas, e com este trabalho todo, anos, me costumo dizer, pela graça de Deus, não é? Houve falhas minhas também, não é? Ninguém é perfeito, mas, em suma, Deus tem mantido a luz acesa e eu tenho recebido luz, todos nós, temos recebido luz maravilhosa sobre as profecias bíblicas. É um dos assuntos que eu diria foi o assunto que me levou à igreja. Há pessoas que são levadas pela poesia, outras são levadas pela música, outras são levadas pelo amor de Deus, que também é muito bom, outras são levadas pelo amigo, pela amizade, outras são levadas pelo conhecimento de estudar a Bíblia, de alguma doutrina, e eu fui levado a conhecer Deus na igreja através das profecias bíblicas concernentes à vinda de Jesus. Muito importante este passo de muitas pessoas, não só sou eu, são milhares e milhares de pessoas que dizem que agora é o grosso, como eu diria, é o último, o último chamado, o último convite, o último grosso do povo adventista de 7º dia que ainda não faz parte. Mas vamos então debruçar-nos com toda a autoridade da Bíblia, do Espírito de Prodecia e do meu conhecimento, vou puxar um bocadinho pelo meu conhecimento, para dizer que já orei, já orei aqui várias vezes, já estive a estudar várias vezes, como costumo dizer, esta pregação, esta pregação não foi feita em cima do joelho, ela demorou todo este tempo precioso, que foi dado, graças a Deus, também, sobre este tempo, e aprendi muito, aprendi muito, graças a Deus. Em primeiro texto, vou-me lançar para a Bíblia e segundo a Tolescenses, que nos fala um bocadinho, um bocadinho do fim, já mesmo na etapa final. Espero que estejam a gostar e a partilhar este vídeo. Segundo a Tolescenses, capítulo 2, versículo 3. E neste versículo só, diz assim, ninguém de maneira alguma vos engana. acerca da vinda de Jesus. Ele está a falar acerca da vinda de Jesus. Ora, irmãos, rogo-vos pela compaixão de Deus, ou pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, perdão, e pela reunião com Ele. Portanto, rogo-vos, irmãos, que as profecias, as profecias da segunda vinda de Jesus, seja uma doutrina, seja um conhecimento, seja uma mensagem que esteja centrada no mundo cristão. Ele diz, ora, irmãos, rogo-vos, rogá-vos-vos. Ele diz, no plural, rogá-vos-vos. É porque ele não estava a escrever sozinho, não estava a escrever talvez com Tiago ou Timóteo. Rogá-vos-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. Portanto, o plural, nós e eu com Jesus. Que não nos movais, que é mover, é deixar de centralizar-se na Bíblia, não nos movais facilmente do vosso entendimento. Ele apela outra vez para a razão, para o entendimento. não é pela fé agora, é pelo entendimento. Entendem que estamos a viver no fim? Entendemos. Isso é entendemos que Jesus vem em breve. Entendemos. Então ele diz, que não vos movais facilmente do vosso intelecto, do vosso reação, da vossa doutrina a que aprendeste, do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra de alguém, quer por alguma epístola, algum livro, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Portanto, estamos, estamos assim, como costumo dizer, estamos com um passo à frente, mas não podemos dar o passo à frente, a dizer que Jesus vem logo a seguir aqui. Temos que ter uma margem, não é de dúvida, uma margem de tempo, de espera, temos que esperar. Porque ele diz, de ninguém, de ninguém recebais uma mensagem categórica que Jesus vem logo a seguir, a esta data, a este dia, ou aquela data. Ninguém, de maneira alguma, vos engane, agora ele diz o acontecimento mais interessante, ou mais maravilhoso, que é o engano, que vai acontecer antes que Jesus venha. Ninguém, de maneira alguma, vos engane, porque será assim, não será assim, perdão, não será assim, sem que antes venha a apostasia. Vou falar de uma apostasia generalizada e, de maneira nenhuma, esta apostasia está a terminar. Ela já começou e vai continuar. E se manifeste o homem de pecado, nós sabemos quem é, o diabo, é Satanás, o filho da perdição. Portanto, tudo indica, nas profecias, que Jesus está para vir, está às portas. Todas as coisas indicam, mas as coisas não são assim como nós planeamos. Nós temos que ter muito cuidado, muito cuidado, pela necessidade de não ficar despreparado, mas nos preparar constantemente, mas não vomitar, mas não dar uma ênfase tão grande, tão grande, tão grande, que não fique a margem para pensar para pensar nas doutrinas fundamentais da Bíblia que demanam de um conjunto da vinda de Jesus. Para a vinda de Jesus acontecer, nós temos que nos estar precavidos de muitas coisas, de muitas coisas mesmo, de muitos engajos e viver uma doutrina sã. O meu propósito é falar mesmo dos sinais da vinda de Jesus e por isso estou a dar primeiro uma alegoria, uma história ou uma ênfase à Bíblia que Jesus não está vindo logo numa data específica, como diz o apóstolo Paulo. Então, vamos ler outro texto na Bíblia para nos ajudar a compreender que Timóteo, o apóstolo Paulo, escreveu a Timóteo, diz assim, é conhecido, mas vejam que ele está a falar para nós e para hoje. Sabe porém isto que nos últimos dias, quais são os últimos dias? São agora, são hoje, são hoje. Sabe porém isto que nos últimos dias sobreviram, eu gosto de olhar para o texto porque eu já o conheço, mas saberem que está lá, tempos trabalhosos. nós sabemos que estamos vivendo, nós sabemos deste texto, é um texto que eu diria que me está gravado no coração de uma forma de ver as coisas, como é que a gente vê o mundo, de uma forma de problemas, não é? O problema, por exemplo, da guerra, da fome, da peste, das inulações, o problema da seca, o problema da falta de emprego, o medo, o medo de perder o emprego, por exemplo, o medo de perder as coisas, o medo de perder os bens, e aqui diz que isso é impossível porque ele diz, sabe porém isto, que nos últimos dias, ou nos últimos tempos, nos últimos dias, sobreviram uma catadupa, como é que eu digo, uma catadupa de acontecimentos que nos metem impressão que vai cair tudo em cima de nós, e nós não temos meios para resolver, nós não temos meios para resolver o problema mundial, seja dele, que forma for, que apareça, não temos uma solução cabal, económica, política, religiosa, saúde, física, mental ou espiritual, para resolver um problema, seja ele um problema pessoal, ou um problema mundial, então, tempos trabalhosos, vamos para uma empresa, temos lá trabalho, temos muito trabalho, e eu, às vezes, costumo dizer assim, nós devemos receber um salário do nosso trabalho, e ainda devemos receber um bónus de aturar certas pessoas que nos dão trabalho, e depois chego a casa, ainda tenho muitos grupos, tenho, não tenho muitas dezenas, mas tenho algum par, alguns pares de grupos que me dão muito trabalho, dão-nos muito trabalho lidar com centenas, eu diria, milhares de pessoas durante estes anos, que não, ou que não colaboram, com a mensagem apresentada, eu poderia estar aqui a argumentar, de tudo que tenho, ou presenciado, ou que tenho visto, e lido, e comentado, que dá muito trabalho, cá estão os trabalhos, de que temos tido muitos trabalhos, porque as pessoas estão numa encruzilhada, perigosa, e não querem um caminho apresentado, não é o meu caminho, não é a minha verdade, é as mensagens que são apresentadas, que são escumateadas, ou são combatidas por alguns, não diria todos, mas por alguns membros. Há um texto que não me lembra onde se encontra, que ele diz que virão tempos de apostasia, tempos muito, muito perigosos, tempos que nunca houve, é o apóstolo Paulo que escreve isso em, numa carta, que ele diz que a apostasia seria generalizada de uma maneira terrível. eu não queria demorar muito nas escrituras, uma vez que que não tenho esse texto na mente, não tenho esse apontamento, diz que muitos apostarão, apostatarão que a apostasia é eu ou alguém que está dentro de uma igreja, dentro da doutrina, doutrina, tem tudo certinho, mas apostasia quer dizer que ele abandona, mesmo que estamos dentro da igreja, apostasia quer dizer que a igreja pode estar muitas pessoas apostatadas a cantar, a louvar e a orar e a pedir oração e a cantar e a fazer até cultos. Agora, uma nota verdade a pé, é verdade que a oração tem poder, mas a oração não resolve nada se esta não for a vontade de Deus e muitas pessoas pedem a oração por motivos radicais, como eu costumo, motivos, radicais livres, que não dá para interferir com a oração. Já há o tempo em que eu fiz esse também comentário ou fazer oração para que os assaltantes já tinham roubado, já tinham assaltado e era uma empresa muito grande, uma empresa de um vulto mundial, empresarial de uma empresa a nível nacional, mas que está envolta numa marca mundial e houve um assalto como eu costumo dizer, um assalto eficaz, um assalto relámpago ao recebimento que os salários vinham em dinheiro, há um assalto relámpago que até uma magistrada tirou para o ar e ficou lá os furos no portão que eu vi e eu que estava a começar nos primeiros passos da minha igreja, da igreja de Deus e disse ao meu irmão que estava lá também é Fernando e disse ao irmão vamos orar para que Deus possa atuar e ele quase que se ria, não é? ele quase que se ria da minha ingenuidade da minha ingenuidade que era ingênua e assim é as pessoas também hoje em dia que fazem publicações para nós fazermos oração para resolver o problema que Deus permitiu se apunhámos para o bem da nação das nações da União Europeia. Estou a falar do problema do mundo atual da portanto da intervenção da Rússia a levar a cabo as suas investiduras contra a Ucrânia. Não é pela oração que eu estava a dizer não é para a minha simples oração ou pela oração de bilhões de pessoas ou de todos bilhões de pessoas que vai resolver o problema. não não porque isso já aconteceu por exemplo eu vou ler tudo que tenho aqui à minha mão lembrámos por exemplo de Hitler não podia agora falar a história do Hitler toda mas muitas pessoas de certeza que no tempo do Hitler oraram e jejuaram e pediram a Deus e estudaram a Bíblia e diziam que tinha que acabar mas não acabou logo não é? durou anos não foi só 4 e Hitler não começou a governar em 1944 ele começou em 1920 30 mais ou menos ele não começou logo e foi subindo ao poder foi fazendo como costumo dizer ele disse o terceiro Reich ele dizia o terceiro Reich o terceiro Reich era a potência que ele tinha era como se fosse o braço direito dele era os maiores poderosos era a maior força militar que ele tinha e ele chamava-lhe o terceiro Reich eu não sei por menores a história quer dizer também o terceiro Reich mas estão-me a ver que ele tinha um poder bélico para aquela altura que foi muito perigoso e nesta semana salvemos que ele bombardeou a Rússia ele ele andou por todo o mundo quase não foi aos Estados Unidos à América mas ele bombardeou toda a Europa Polónia Croácia Bósnia Paris Frankfurt menos Portugal Portugal foi poupado Itália Itália era um dos aliados dele portanto ele criou o caos na Europa leiam comigo o livro de serviço cristão onde fala também da guerra fala do despertamento e fala que nós devemos organizarmos a organização das forças cristais a organização portanto nós somos um exército colaborando com Deus para fazer a obra de Deus eu vou deixar este livrinho aqui como recordação gostaria de pedir o favor de ler o capítulo organizar a organização das forças cristais mas eu iria ler um texto fundamental para esta obra que nos diz assim eu vou passar este texto aqui este é o outro texto aqui tem fala sobre a União Europeia não é este texto vai poder falar sobre ele e gostaria de demorar e incentiv-nos a estudar vou-lhe dizer no livro Maranata no livro Maranata Maranata o Senhor Bem portanto revelações do Apocalipse e a frase que me chamou a atenção aqui neste texto que diz assim incentivemos-los a preparação imediata está a falar de trabalho no cenário incentivemos-lo a preparar-nos a preparar o povo numa imediata situação de emergência pois sabemos poucas coisas do que está diante de nós eu citei Maranata o Senhor Bem páginas 103 eu vou ler um texto todo vou dar um conjunto de 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 pensamentos de de compilações que vão ver que nós nós como o povo não temos sido advertidos como eu costumo dizer como aqui diz como um atalaia que está nos muros de Jerusalém eu li esse texto esse texto encontra-se em Joel 2 1 aqui citem esse texto são muitos textos que estão aqui mas leiam comigo ou deixem-me ler convosco o seguinte texto isto e isto conhecendo o tempo que já é a hora de despertarmos de sono porque a nossa salvação está muito perto está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé há pessoas que aceitaram a fé há um ano atrás mas há pessoas que aceitaram a fé há 10 anos atrás e outras pessoas que aceitaram a fé há 30 e há 40 e outras há 50 e outras há mais anos então nós passamos um período de tempo que a nossa fé devia crescer durante a etapa da nossa vida mas acontece que essa etapa não foi cumprida agora pelas circunstâncias que não me interessa falar não foi crescimento espiritual capaz de estar em pé em pé quer dizer em sentido de estar em ordem com Deus estou-me a pôr no lugar de todos para que todos compreendam que eu preciso também de me saldar para este grande conflito então ele não vai no livro alta vocação só vou ler um texto uma frase digo diz assim o grande conflito aproxima-se de seu fim toda a notícia de calamidade por terra e por mar em mar ou por terra é um testemunho de que o fim de todas as coisas estão próximos eu podia pôr vou colocar o vídeo de tudo de vários vídeos que eu tenho aqui que demonstram demonstram isso mesmo este vídeo inundação causada por forte chuva na província de Samana na república dominicana as notícias são em Catanupa e Laquina não fala da guerra inundação na cidade de Catiata no Paraguai ou no Paraguai em terra e em mar no mesmo dia queda de rocha vemos aí no estado de Siquim na Índia na Índia vejam só não é só na Europa não é só no Brasil no Uruguai Uruguai que é um país que até no mesmo dia vemos aí um tornado após fogo em Coríntios na Argentina estou em Fevereiro forte tempestade e inundação em Teresina no Brasil no Brasil muito falado isso foi muito notificado inundação na Indonésia vemos aí Indonésia do outro lado do mundo daqui para lá é ali embaixo como um buraco é como se fosse a China Indonésia furacão de categoria 3 atinge Madagáscar Madagáscar foi um ciclone lá da Austrália 185 km por hora passamos 5 de Fevereiro tornado em Bukatés na Indonésia este país Indonésia tem forte nevasca cobre pessoas na Rússia vemos aí imagens meus irmãos na Rússia não tinha acontecido nada ainda não era nada isto forte neve na Finlândia Europa as águas do mar ficaram em algum momento no mar e na terra congeladas a terra fica assim forte chuva e inundação em pretória bem aqui ao lado na África do Sul na África do Sul aqui ao lado aqui ao lado para ele porque ele está na África enfim temos este vídeo eu vou eu vou só fazer pausa para não vermos só as notícias dia 6 de Fevereiro agora no nordeste da Austrália residentes do Bridge Town foram evacuados devido ao maior incêndio como estão a ver queridos irmãos notícias não nos faltam de suejamento proféticas do tempo do fim que se aproxima toda a notícia de calamidade em mar ou em terra é um testemunho avassalador categórico que o fim de todas as coisas está próximo diz a Helena ainda mais guerras e rumores de guerras porque não é só uma guerrinha o que vai acontecer vai ser multidões de guerras as pessoas dão passos atrás mas depois avançam para uma guerra guerras e rumores de guerras declaram-no o Senhor vem essas guerras declaram-no porque Jesus vem está no evangelismo página 209 ou na alta vocação página 344 ou verso 4 o Senhor vem ouvimos os passos de um Deus de um Deus que se aproxima que se aproxima quase que o vemos aqui tocaia trombeta em Sião e agora vou demorar neste versículo tão torrado mas não está estorrado este versículo este texto está estorrado e ainda não deram a nota tónica deste texto para a igreja olhem reparem Joel 2 1 tocaia trombeta em Sião e dai a voz e dai voz de rebate no monte santo no meu monte santo perturbem-se todos os moradores da terra portanto é só para a igreja porque o dia do Senhor vem já está próximo já se aproxima já estamos quase como ele diz já está a cair o acontecimento Joel capítulo 2 1 o que quer dizer este texto de fazer vibrar uma mensagem tão urgente estas coisas dizem a Ana White que dizem respeito a nosso bem-estar eterno devem agora absorver nossa atenção como costumo dizer as pessoas andam distraídas com o comer com a roupa com o que disse com aquele que disse com aquele comentário andam completamente umas contra as outras e contra elas mesmos elas andam distraídas agora é com o carnaval antes antes era com o natal antes era com eles e depois é com eles é sempre com eles não andemos distraídos as coisas que dizem respeito ao nosso bem-estar eterno devem agora absorver absorver a nossa atenção não podemos dar-nos ao luxo de conceder às coisas celestiais o segundo plano ou o segundo lugar os juízes divinos estão na terra já estão caindo diz ela os juízes divinos estão na terra quais são os juízes divinos nós não querem vê-los mais não podemos evitar mais mas poderíamos ir lá guerras fomes pestes inulações seca terramotos furacões e esses acontecimentos são os juízes divinos sobre a terra eles falam em selena advertência dizendo ficai tão bem tão bem vós apercebidos porque a hora em que não coideis não coideis ou não estáis atentos porque estáis distraídos o filho do homem virá Mateus 24 44 há muitos muitos em nossa igreja parece palavras minhas mas são as palavras de Deus que poucos sabem do autêntico significado da verdade para este tempo qual é a verdade qual é o significado como eu diria qual é o significado dos sinais da vida de Jesus ela diz isto com eles para que não desprezem o cumprimento dos sinais dos tempos que dizem tão claramente que o fim está próximo ela continua ó quantos que nos buscaram ó quantos que não buscaram a salvação em sua alma farão em breve a amarga lamentação isto pode acontecer comigo não quero que isto aconteça comigo nem contigo querido irmão passou a cega ela cita Jeremias diz passou a cega passou a ceifa passou o verão findou o verão e nós não estamos preparados não estamos salvos Jeremias capítulo 8 versículo 20 como lembrança diz aí as 8 20 aqui em Jeremias 8 20 vivemos nas cenas finais da história do terrestre as profecias se cumprem rigorosamente a milímetro momentos estes não podem ser perdidos e ela diz as profecias se cumprem rapidamente estas profecias nós estamos aqui a estragar as mãos contentes que está a acontecer e isto vai passar vai passar já para a fase seguinte como estudo dizer há sempre uma fase seguinte há sempre um acontecimento seguinte e outros acontecimentos mas eles vão parar e vão mudar de estratégia o plano pode ser alterado não por decreto o mar mas porque Deus altera as coisas conforme ele planejou para o nosso bem e nós temos que estar atentos ai reparem não sejamos encontrando encontrados encontrados a dormir no posto do trabalho no posto do dever há aquele texto que li aqui aqui atrás mesmo nas citações de Helena Leite também no serviço cristão que diz isso a cada um se ajusta às filenas mediante como são deve ser designado seu posto seu posto de dever seu posto de dever pode ser escriturário pode ser dona de casa cada qual deve estar disposto a ser ou a fazer qualquer coisa nesta batalha cá está ela continua no outro texto aqui está em testemunhos volume 7 página 30 ela continua aqui não temos tempo nenhum momento a perder não sejamos encontrados dormindo no posto do dever que ninguém diga em seu coração ou por sombras ou por palavras ou por obras ou por sombras ou por suas obras perdão o meu senhor tarde virá Mateus 24 48 está aqui uma declaração que está pegadinha ao povo de Israel o meu senhor não é este Deus não fará mal nenhum há paz e segurança Deus não vai nos castigar e este é o pensamento pós-judaico que vem dos nossos pais dos nossos pais judeus que eles são pais Abraão não é pai pai de uma grande nação então o povo judeu desvirtualizou de tantas de tantas vezes de tantas vezes de tanto conhecimento que desvirtualizou quando chegou o verdadeiro Messias eles diziam não é este não é este e sabe o que é que vai acontecer agora agora não é este não é este acontecimento não isto não isto não isto não é problema isto vai-se já resolver uma oraçãozinha nós vamos fazer vamos fazer um círculo de oração vejam só estamos a cair na ratoeira na ratoeira eu ia dizer na ratoeira do passarinho do passarinheiro irmãos não diremos mais não pensemos que o senhor tarda não quero não quero prolongar mais o tempo aqui nesta terra Mateus 24 48 diz que muitos vão dizer o meu senhor tardará diz o Nuno vai que seja a mensagem da breve volta de Cristo emitida em fervorosas palavras de advertência persuadamos persuadamos que é persuadir os homens e as mulheres em toda a parte a se arrependerem e a fugirem da ira futura e agora está-se no ponto final que o texto continua meus irmãos quando me dizem que tocar a trombeta em Sion é dizer os pecados quais são os pecados e não vamos a trombeta em Sion é avisar que se não se arrependerem de estar na condição de distraídos que o meu senhor tardará vão ser apanhados de surpresa e não vai continua com esta palavra com este pensamento e dirige agora para um assunto que eu pensei e está escrito que ela disse e assim tivemos-los a preparação imediata pois sabemos poucas coisas do que lhe está diante de nós nós não sabemos o que está agora a seguir é o mais difícil de dizer que vai ser já o decreto dominical é difícil dizer será mesmo já não tenho certeza o credo que nós acreditamos é que se há um decreto dominical o credo que nós temos é já sair das cidades para o campo o que o nosso credo adventista de sétimo dia é estar a viver a reforma da saúde o nosso credo é estar justificado pela fé o nosso credo é viver na santificação o nosso credo é viver uma vida implota o nosso credo é de uma maneira eficaz como nós fôssemos um culpertor evangelista adventista pastor como fosse um bastião como fosse uma coluna como fosse uma barra uma mensagem autêntica que as pessoas iriam estremecer não porque ficámos no mesmo lugar mas porque nos dirigimos para o nosso posto de combate e fizemos o nosso trabalho eu gostaria de todos os dias eu ontem fiz isso desculpem que não tenho aqui o texto ou o texto ou a publicação que fiz fiz uma publicação destas estão a reparar esta publicação aqui esta publicação aqui devem conhecê-la e eu fiz um filhete um filhete muito rápido demorou 5 minutos demorou um tempo editei alguns posso editar algumas dezenas por dia e sair para a rua e dizer faz favor o senhor sabe ler leia aqui sem sem peijo não precisamos andar com rodeiros nós podemos não ter noção do que estamos a fazer não temos mas Deus como é isto pode levar milhões ou milhares ou centenas ou uma pessoa a Cristo não me importa é independente de mim do que eu fiz se deu tudo ou se não deu nada isso não me faz parte isso não me faz moça nem me perguntem quantos é que eu leio a Cristo porque isso não é da minha responsabilidade é estar no meu posto de serviço a cada um que se junta às fileiras mediante conversão deve ser designado seu posto de dever olha tu és culpertor ora tu és evangelista ora se tu és pastor eu agora vou virar para para os graduados eu ia dizer para os presidentes adventistas sétimo dia para a massa para para as elites para a igreja estão a falar para a igreja adventista para a elite a igreja adventista sétimo dia que não me venha dar dar graxa a mim a meter como Jesus disse não serve não serve desculpem lá o general da igreja adventista sétimo dia não serve eu vou já vos dizer porque nós não estamos aqui com uma missão que Jesus disse e Jesus disse não vim trazer paz mas vim trazer espada ele não está a dizer para nós incentivarmos a guerra o que ele está a dizer não está a nossa mensagem não vai trazer guerra não vai trazer guerra militar a nossa mensagem vai trazer guerra espiritual ou seja os nossos dirigentes estão a dirigir mal mal não é muito mal catastrófico catastrófico estão a pedir às pessoas em todo o mundo para orar pela Ucrânia ou pela Ucrânia ou pela Rússia ou pelo mundo todo para haver paz isto é imaginável até o diabo se rir o próprio Satanás está admirado sabe o que é uma pessoa admirada uma pessoa trapaceira está tentando enganar as pessoas e sabe o que não as consegue dominar com a mentira não consegue não consegue não consegue por mais mentiras que ele mente ele não acredita nas mentiras dele nós não acreditamos nas mentiras de Satanás mas sabe o que é que acontece o diabo o diabo deixa-os à solta dá-lhes entretimentos dá-lhes muito dinheiro dá-lhes muita fartura e eles caem caem que nem patinhos e depois dizem e eles é que o que dizem é que fazem as asreiras estão a pedir à Igreja Mundial para orar pela Ucrânia meus irmãos eu não estou contra a oração a favor da Ucrânia não é isso mas esse não é o nosso objetivo para isso temos o Papa a fazer a mesma coisa já o Papa já vai fazer isso vocês vão ver que amanhã é domingo amanhã ele vai subir à janela do pórtico de Roma e vai dizer meus irmãos vamos orar pela Ucrânia pelos nossos irmãos da Ucrânia irmãos eu agora vou dizer o meu ponto de vista não é político nem militar mas é profético ali está a haver um conflito entre irmãos entre pessoas do mesmo sangue da mesma linha de pensamento do mesmo estilo é categórico que eles estão a violar as leis internacionais nacionais pessoais de lei de liberdade liberdade de política liberdade de território de tão invadido território é pecado é transgressão eles vão ser punidos por lei mas não vai ser nossa oração não vai ser por nosso poder não vai ser vai ser a vontade de Deus eu tenho aqui o texto não tenho tempo de estar aqui horas a explicar aquilo que vocês deviam-me dizer que estou certo Deus comanda a história por palavras minhas Deus põe e dispõe reis Deus não deixa ir ao limite Deus tem um limite para a liberdade como ali diz a liberdade de expressão não é liberdade de expressão perdão que eu tenho eu tenho que livre arbítrio pois as pessoas têm liberdade do livre arbítrio mas diz aqui que Deus deu aos seres humanos mas esta questão o que temos na verdade um livre arbítrio condicionado embora os seres humanos sejam livres dentro dele existem limites toda vez que o livre arbítrio do homem começa a interferir nos planos de Deus ele atua redirecionando a história portanto está a estudar o Apocalipse ali em Daniel 2 Daniel 2 é a história de Daniel 2 eu vou estudar a história de Daniel 2 vamos ver tem um seguimento que não há ninguém não há Napoleão ali fala Napoleão fala em Hitler fala em Carlos V em Carlos e pronto e fala em tudo algumas histórias alguma parte da história que não ninguém ninguém consegue desmontar o plano de Deus ele disse que é assim e é assim que vai acontecer ok temos mais uns segundos uns minutos para terminar e dirigir-me agora para vós nestas últimas palavras pelas palavras de Daniel White ela diz dirijam-se os pastores e os membros leigos para os campos que amadurecem eu agora pergunto a segunda pergunta a primeira pergunta é os dirigentes estão a dirigir o povo de Deus para os campos estão a dirigir não eu oro a Deus que façam isso e ele não é diz dirigem-se os pastores e os membros leigos para os campos que amadurecem que é os seus doentes os seus postos de trabalho não é ir viver nas cidades aqui a outra mensagem é que está aqui em rodapé não é ir para as cidades e ficar a morar mas é ir às cidades com minoquia e encontrar pessoas e diria que diria e diz encontrarão uma colheita uma colheita onde quer que proclamem as esquecidas verdades da Bíblia as esquecidas verdades da Bíblia que é a palavra de Deus que diz sobre a criação sobre quem é Deus sobre quem é Jesus Cristo é o evangelho eterno não é o evangelho de remendos agora falando em evangelho de remendos a teologia a teologia a teologia como é que eu li eu li eu estudava muito e depois esquece-me tanto a teologia que faz pensar que as pessoas vão subir na vida de bens monetários uma teologia social uma teologia de massas que ajuda as pessoas mentalmente que vão-se curar que que Deus vai os alençoar aquelas lives malucas tolas doidas que Deus já vai dar uma cura é a teologia satánica essa não é a nossa teologia a nossa teologia é histórica quer dizer é bíblica é messiânica é do apóstolo Paulo podemos dizer de outra maneira é as mensagens dos apóstolos é as cartas é os evangelhos e não é uma teologia que me esquece que é uma teologia humana que mete psicólogos para tratar dos doentes mentais pois coitados eles estão mesmo os doentes mentais estão por tratar e não é nenhum psicólogo que o vai resolver mas eles pensam e as pessoas aderem que vão ouvir conselhos de um homem que é superior a eles isto é ignorância não há ninguém superior a ninguém nós somos todos pecadores nós todos somos necessitados de Jesus e é esse evangelho de Jesus que cura e aqui então diz que encontrarão uma colheita onde quer que proclamem as esquecidas verdades da Bíblia que é a paz interior cá está a paz de Deus a paz da justiça de Deus a paz que vem do novo nascimento do novo homem em Cristo Jesus de uma nova vida encontrarão uma colheita abundante encontrarão pessoas que aceitarão a verdade e que dedicarão a vida à conquista de pessoas para Cristo isto já aconteceu comigo isto já aconteceu comigo e aconteceu com milhares de pessoas agora tem que acontecer com milhões eu não estou a dizer que vai ser com bilhões mas vai acontecer com milhões o senhor virá em breve última mensagem é muito em breve e precisamos estar preparados para nos encontrarmos com ele em paz cá está não estou a resumir não estou a concluir mas aqui dá essa essa nota tomemos a resolução de fazer tudo que está ao nosso alcance para para comunicar a luz aos que se acham ao nosso redor não devemos estar tristes mas bem dispostos e conservar sempre o senhor Jesus diante de nós é muito difícil o que eu vou dizer aqui nós temos um trabalho de suor e lágrimas um trabalho que nos faz escalar montanhas nós temos um trabalho de começar a fazer muitas coisas que nos custa fazer devemos estar preparados fisicamente e socialmente e espiritualmente e mentalmente então é o ânimo ter bom ânimo devemos estar prontos e à espera de seu aparecimento portanto fazer planos que Jesus venha ó que gloriosa ó quão gloriosa será vê-lo e receber as boas-vindas como seus remidos nós seus remidos temos esperado por muito tempo tempo sim mas nossa fé não deve enfraquecer-se isto está escrito no Revener Herald é o jornal da altura o Revener Herald 14 de julho de 1903 no livro Maranata o senhor vem página 103 e ou a 110 penso que o traço que é o 10 que é a página a seguir eu gostaria de estar aqui convosco o resto de dia mas para finalizar pensei neste vídeo durante esta semana e é com ele o rei está voltando Deus vos abençoe e é só O mercado está vazio, todo o tráfego parou, construtores não trabalham, a colheita Já vindo a fazer e são deixados, terminaram o seu labor, toda a terra está em suspense, é a volta do Senhor O rei está voltando, o rei está voltando, a trombeta está zoando, o meu nome a chamar O rei está voltando, o rei está voltando, aleluia, ele vem me buscar As notícias são constantes, nunca houve nada igual Todos olham assustados, o que aconteceu está A cidade já deserta, sua agitação parou Pois o céu está se abrindo, é a volta do Senhor O rei está voltando, o rei está voltando, a trombeta está zoando, o meu nome a chamar O rei está voltando, o rei está voltando, aleluia, ele vem me buscar Vejo um monte e dois subindo, o socorro e os celestiais Todo o céu está se abrindo, um acorde se ligar Como o som de muitas águas, nós ouvimos ecoar Aleluia, exalcordei, já chegamos nesse lar O rei está voltando, o rei está voltando A trombeta está solto, o rei está voltando, o rei está voltando, aleluia, ele vem me buscar Aleluia, ele vem me buscar Ó meu Deus e nosso Pai, nestes momentos Peraí, desculpem lá, devo até tirar tudo Se diz que no último ano, mais de metade da energia consumida em Portugal foi de origem renovável Bom Deus e nosso Pai, queremos Senhor agradecer-te Porque tu és Deus Tu, Senhor Tu, Senhor, criastes A terra te pertence, Senhor A terra é tua e tu a criastes para que o teu povo possa viver em paz e em amor Mas isso não vai acontecer neste mundo assim Bom Deus e nosso Pai tem paciência mais um pouco Conosco Temos sido rebeldes Não temos ido levar a mensagem com a vida E com a pena inspirada com a palavra Ajuda-nos, Senhor Nós queremos te pedir que nos perdogues Mas que não deixemos de levar a mensagem Não deixemos de tomar uma decisão por ti, Senhor Não nos deixe ficar assim como estávamos Queremos ser diferentes A voz em Sião, a trombeta em Sião, o alarido A voz e o aviso para as nações Deve fazer estremecer cada um de nós E como dizia o meu irmão José Augusto Devemos perguntar O que é que nós precisávamos de fazer? Deus precisa de homens assim Não precisa de intelectuais De sociólogos De psicólogos De homens cientistas Que saibam resolver problemas académicos Nós precisamos Tu precisas De pessoas que estejam dispostas A trabalhar com o que são Na sua humildade Alguns deles nem sabem escrever Alguns deles nem sabem ler Nem tem dinheiro para comprar uma terra Mas tu, Senhor Tu és o dono da terra Tu pões lá à disposição De tudo E aqueles que trabalham para ti Tu lhe darás O essencial Que é o plano de Deus Vamos continuar, Senhor A estudar Vamos Vamos continuar A partilhar A avisar as pessoas Oh, Deus Oh, Deus Tenho piedade Compaixão 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 de nós, Senhor Nós te rogamos Nós te rogamos E pedimos Nos méritos Do Santo de Jesus Cristo Nosso Salvador Amém Esta foi Mais uma live Das revelações Do Apocalipse Que nos levou Que nos levou até aqui Uma longa hora Que falámos Algumas coisas Que já devíamos ter falado Há dezenas Há centenas De dias Que Deus nos ajude Que Deus nos ajude E partilhem este vídeo Pois tive aqui Alguns problemas técnicos Dos quais Vocês são alheios Dos meus computadores Que não é um nem dois São três e quatro Para programar Todo este programinha Parece um programa Mas é um programão Como estão a dizer Que nos dá um trabalho E muitas vezes Sabem que Existe uma equipa A trabalhar connos Mas existe outra equipa Que está sempre disposta A nos perturbar Mentalmente Mesmo que seja Fazendo algumas Diria Arrarias Técnicas Difíceis De resolver Neste caso Foi este computador Que não queria Nu Ligou e desligou E andei aqui Meia hora A volta E tive que buscar Outros computadores Para ver se conseguimos Mas eles não estão Pior do que este E lá consegui Com paciência Ainda Com a minha mente Estragada Pedir perdão A Deus Oh Senhor Tem piedade de mim Porque sou um homem E os homens Pecam E querem ser salvos E é isto Que nós temos que Pedir a Deus Que nos salve Mesmo Do nosso Temperamento Não tenho isso É um temperamento Quem me conhece Já sabe quem eu sou Não é? Sou um temperamental Mas é assim Deus não pode Pegar em mim E botar-me para a sucota Diria eu Não pode pegar em mim E botar Para a sucota Muitos como eu Piores que eu Ou melhores que eu Não interessa Porque Deus Nos ama Nos ama Deus até Eu não tenho a certeza Eu tenho a certeza Que Deus nos ama Mais do que nós merecemos Pois até isso é verdade E nós merecíamos Era uma lapada Ou uma chapada Como dizemos Uma chapada É uma lapada Um estalo na cara Uma bofetada De Deus Porque nós Não nos portávamos Muito bem Em situações Normais Que para nós Parece que tudo é normal Quando acontece E nós Marifestávamos E aparece Às vezes eu tenho Aqueles vídeos Que nem publico Porque está tudo mal E perco horas E dias E às vezes uma tarde inteira Para fazer um Tecmo Um vídeo De 10 minutos As coisas As coisas não correm Como a gente quer Correm Quando correm bem Parece que vai tudo bem Mas quando tudo vai bem Está tudo mal Não é verdade? Então olhem Mais uma vez Obrigado Compartilhem este vídeo Vamos lá Preparar as coisas E vamos trabalhar Porque agora Vou Outra vez Como é que é dizer? Desmontar tudo Para depois montar tudo Isto é muito É muito assim isso Porque tem muitos cortes Recortes De De publicações que faço E de livros E de citações E de pensamentos E de tudo É um tudo Desde De se fazer a barra De preparar a camisa De preparar a gravata De preparar o fato De preparar a barca De preparar É um trabalho Que é de horas De dias E às vezes De uma semana Isto não aconteceu Numa hora Pronto É só para dizer Que publiquem Editem Façam o que quiser Que não é comigo É com mensagem Só tem que dar contas a Deus Portanto Bom dia Bom sábado E até amanhã Obrigado Graças Como estão a dizer Ó Já não está a gravar